Marcelo Rodríguez Só deixe-me correr, boi, no dia que eu morrer Valeu, boi, ouvi-me a festa do gato Valeu, boi, eita vaqueiro estourado Valeu, boi, esporte e tradição Enquanto eu tiver vida, o raqueijado é minha paixão Valeu, boi, ouvi-me a festa do gato Valeu, boi, eita vaqueiro estourado Valeu, boi, esporte e tradição Enquanto eu tiver vida, o raqueijado é minha paixão Chega o final de semana, é dia de vaquejada Eu vou com meus amigos, correr, vou tomar gelada Dado no meu cavalo, ar de milha-lação Correboi é meu esporte, vaquejada é minha paixão Nascedor no interior, tenho orgulho de dizer Só deixo de correr, boi, nos dias que eu morrer Valeu, boi, vou viva a festa do gato Valeu, boi, entra vaqueiro estourado Valeu, boi, esporte e tradição Enquanto eu tiver vida, vaquejada é minha paixão Valeu, boi, vou viva a festa do gato Valeu, boi, entra vaqueiro estourado Valeu, boi, esporte e tradição Enquanto eu tiver vida, vaquejada é minha paixão Valeu, boi, vou viva a festa do gato Valeu, boi, entra vaqueiro estourado Valeu, boi, esporte e tradição Enquanto eu tiver vida, vaquejada é minha paixão Mais uma composição O meu pai não Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não sinta mais Agora sou eu e as alvinhas Tô aí Dançando borrosa com suas amigas E você Aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Tô aí Dançando borrosa com suas amigas E você Aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não sinta mais Agora sou eu e as alvinhas Tô aí Dançando borrosa com suas amigas E você Tá aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Tô aí Dançando borrosa com suas amigas E você Tá aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Show Isso é Marcello Rolos Menino Em nome de MF Cosmetic Variedades Alô Minha esposa Fátima Minha filha Mariana Essa é Design Gravando tudo Vem com MRE Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que carotaio vacilão Esse infeliz não te merece não Foi isso que eu cheguei E tô querendo Fica de vez Já fui enganado também Mas te juro eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que carotaio vacilão Esse infeliz não te merece não Foi isso que eu cheguei E tô querendo Fica de vez Já fui enganado também Mas te juro eu só vou te fazer bem E deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Em nome de MF Cosméticos e Variedades Marcelo Rodrigues Esse é design gravando tudo Show! Vem com MR Menino Marcelo Rodrigues Só você Mas meu coração querendo Eu me envolvi com outras e não consegui te esquecer Aquele abraço só você que tem O seu beijo só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Naquela cidade que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser Ninguém Em nome de MF Cosméticos e Variedades Toma esposa Pátima Minha filha Mariana Vem com forro do MR É esse design gravando tudo Só você Mas meu coração querendo Eu me envolvi com outras e não consegui te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele abraço só você que tem E o seu beijo só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Naquela cidade que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Naquela cidade que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser Ninguém Isso é Marcelo Rodrigues Vem com forro do MR Em nome de MF Cosméticos e Variedades Menino Marcelo Rodrigues Tô impressionado com essa mina Tua boca está me insinuando Completa a proteção divina E alucina, tia mano Me faz sentir calafrio Como as estações Transcede a brisa do vento E suas vibrações Por poucos minutos pra te conhecer Aqui em casa bateu a gente ficou Eu moro na favela na zona sul Aí o favela se apaixonou A pressão fundamental que falta em mim Vou levar em quadros quando for lá Mas deixa acontecer naturalmente Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Ah normal Se me vejo já não sinto mal Sempre sonhei E um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora Vai se realizar Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Ah normal Se me vejo já não sinto mal Sempre sonhei E um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora Vai se realizar Oh Sou José Rodrigues Em nome de DMF Cosméticos E vai andar de menino Oh minha esposa Fátima Minha filha Mariana Por poucos minutos pra te conhecer Aqui em casa bateu a gente ficou Eu moro na favela na zona sul Aí o favela se apaixonou A pressão fundamental que falta em mim Vou levar em quadros quando for lá Mas deixa acontecer naturalmente Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Ah normal Se me vejo já não sinto mal Sempre sonhei E um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora Vai se realizar Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Ah normal Se me vejo já não sinto mal Sempre sonhei E um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora Vai se realizar Oh Vem com MR É ser design gravando tudo ao vivo É ser design gravando tudo ao vivo É ser design gravando tudo ao vivo Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho Eu tenho Que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nenhum vídeo eu tô recebendo Cadê o amor? Oh Oh Você não vai me dar Romalutor Você não vai me dar Romalutor Cadê o amor? Se não vai me dar uma autor Me gastar mais do nosso louco Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque tu tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sem me desatisfazendo E nem o mínimo eu tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma autor Cadê o amor? Se não vai me dar uma autor Me gastar mais do nosso louco Isso é Marcelo Rodrigues me diz Em nome de Emi, abrigo, os métodos de variedade Mais uma composição, Marcelo Rodrigues me diz Vem com o Forro do M.E.R. Forro do M.E.R. Vem com o Forro do M.E.R. Vem com o Forro do M.E.R. Vem com o Forro do M.E.R. Forro do M.E.R. Forro do M.E.R. Forro do M.E.R. Até amanhã o seu dia Poeira levantando É aquela alegria Forro do M.E.R. Apontou, anuncia e tava aquele estado Valeu mãe, isso é beijado Avisa a mulher da prova que eu chego Você é vaquejada lá no interior Avisa a mulher da prova que eu chego Você é vaquejada lá no interior Faz uma composição, Marcelo Rodrigues Vem com o Forra do M.E.R. Vem com o Forra do M.E.R. Eu tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça, é caridade, garçom, não quero demora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou e eu vou correr Eu tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça, é caridade, garçom, não quero demora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou e eu vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita que vai dançar porra Pra nós desagarrar Pra eu não ficar só Eu sou medo e imprensa Tô morrendo de vontade Traga uma bebida quente, achar só me faça Me faça, é caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça caridade Ei, senão cabalho, os matelados Que gostar de vaquejada, de forró, de fornaé Ei, senão cabalho, a namorador Se quiser ser meu amor, venha do jeito que vim é Ei, senão cabalho, os matelados Que gostar de vaquejada, de forró, de fornaé Ei, senão cabalho, a namorador Se quiser ser meu amor, venha do jeito que vim é Ei, senão cabalho apaixonado Que ama a vida ligado, dá um joio na mulher Ei, senão me cachorro rivalendo Cachorro que morde o jeito, me abraça com o jacaré Mordo na cabeça da água, ganha Quem quiser que me acompanha, é do jeito que vim é Eu vou beber pra esquecer essa bandida Essa mulher nos faz parte da minha vida Ela me deixou, agora eu vou curtir a vida Vou tomar cana junto com essa rapaí Mais uma composição, Marcelo Rodrigues E esse design gravando tudo ao fim Vim pro porra do M.E.R. Hoje eu sou preciso de alguém pra desabafar Vou tomar tudo na mesa de um bar Falar de saudade e de solidão Tá do que tá doendo em meu coração A muita que eu amava ontem me deixou Agora só me resta solidão e dor Por isso eu decidi que não vou mais chorar Vou tomar tudo na mesa de um bar Eu vou beber pra esquecer essa bandida Essa mulher nos faz parte da minha vida Ela me deixou, agora eu vou curtir a vida Vou tomar cana junto com a rapariga Eu vou beber pra esquecer essa bandida Essa mulher nos faz parte da minha vida Ela me deixou, agora eu vou curtir a vida Vou tomar cana junto com as rapariga Em nome de M.E.F. Cosméticos e variedades Vem pro porra do M.E.R. Alô minha esposa Fátima Minha filha Maria Helena Hoje eu só preciso de alguém pra desabafar Adorma todas na mesa de um bar Falar de saudade e de solidão Tá do que tá doendo em meu coração A mulher que eu amava ontem me deixou Agora só me resta solidão e dor Por isso eu decidi que não vou mais chorar Vou tomar todas na mesa de um bar Eu vou beber pra esquecer essa bandida Essa mulher nos faz parte da minha vida Ela me deixou, agora eu vou curtir a vida Vou tomar cana junto com a rapariga Eu vou beber pra esquecer essa bandida Essa mulher nos faz parte da minha vida Ela me deixou, agora eu vou curtir a vida Vou tomar cana junto com a rapariga Eu vou beber pra esquecer essa bandida Essa mulher faz parte da minha vida Ela me deixou legal e eu vou curtir a vida Vou tomar cana e jogo com as raparigas Faz uma composição Marcelo Rodrigues Menino Vem com o morro da M.R. Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Porque é Qualquer pessoa apaixonada fica cega e solta Engamaria aceita conselhos como a jura Insige numa paixão errada, desarrepende Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mais um coração despreparado Abandonado, carente de amor Nada soube dizer Você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Para retirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Ou a quem esteja à toa É melhor do que você É melhor do que você Tom Chão Marcelo Rodrigues Marcelo Rodrigues Tem tanta fogueira Tem tanta fogueira Tem tanto balão Tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João Eu não Meu São João Eu não Eu não tive alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Plantei a faga no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira O Santo Pão me enganou Saí correndo Lá pra beira da fogueira Vi meu rosto na bacia Água se derramou Isso é Marcelo Rodrigues Em nome de MF Cosméticos e Validão A daí Ô hoi Isso é Marcelo Rodrigues Em nome de São João Eu esse ano Vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Barreia com mais de mil Pelos velhotes A tira de granadeira E a moçada no terreiro Atira fogo sem fuzil Eu esse ano Vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Barreia com mais de mil Pelos velhotes A tira de granadeira E a moçada no terreiro Atira fogo sem fuzil E a meninada Brincade, né? A moça em café Sempre na mesa A moreninha Vai seguir com alegria Quando for no outro dia Tem puxada com certeza Eu esse ano Vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Barreia com mais de mil Pelos velhotes A tira de granadeira E a moçada no terreiro Atira fogo sem fuzil E a meninada Brincade, né? A mãe café Sempre na mesa A moreninha Vai seguir com alegria Quando for no outro dia Tem puxada com certeza Esse Inmantemente Você não tem disease E a meninada Canção E o fim do seu Lee Des możemy ter conhecido Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botequim, pois assim fica melhor Toma um azimutica e tem tudo forró Curtiu a resaga no tanco, estou seguro Sem contar com os beijinhos no cantinho, André e o muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chover canivete, eu soltei o meu bem Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botequim, pois assim fica melhor Toma um azimutica e tem tudo forró Curtiu a resaga no teu corpo, estou seguro Sem contar com os beijinhos no cantinho, André e o muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chover canivete, eu soltei o meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chover canivete, eu soltei o meu bem Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Isso é Marcelo Rodrigues Em nome de MF Cosmetics, vai dar as minhas A porquê está queimando em homenazia a São João O porró já começou Vamos gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira está queimando em homenazia a São João O porró já começou Vamos gente, arrasta a pé nesse salão O dança joaquim com Isabel E eu com Sinhar Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver, pai a voar Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver, pai a voar A fogueira está queimando em homenazia a São João O porró já começou Vamos gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira está queimando em homenazia a São João O porró já começou Vamos gente, arrasta a pé nesse salão O dança joaquim com Isabel O escoinha, a dança joaquim com Raquel E eu com Sinhar Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver, pai a voar Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver, pai a voar Em nome de MF, Cosmetic e Valerates São Marcelo Rodrigues É a Cerezane gravando tudo Anacaya, eu não sou nada pra você Anacaya, você não gosta mais de mim Tá por fora, você não vai me convencer Vai embora, vai ser muito melhor assim Se você ficar Não vai fazer eu sofrer e chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Se você ficar Não vai fazer eu sofrer e chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Te abraçar Ficar chorando perto de você Talvez com um tempo longe O meu coração cansa de sofrer Solidão Não quer mais sofrer Por você Isso é Marcelo Rodrigues Sem ritmo de choro Menino Em nome de MF, Cosmetic e Valerates Puxa o seu poder É bom demais, Menino Para eu venho pra mim, por Dançar com meu vizinho Numa sala de reboco E todo tempo Para eu venho pra mim, por Mas eu saio com meu vizinho numa sala de reboco Só vim com o triste quando um dia apanhece A morte se abudesse, não faz separação Ninguém me nota que eu estou de pacar Nossa multa aumentando pra acabar de ser usado E todo tempo quando eu venho pra mim é pouco Dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo quando eu venho pra mim é pouco Mas eu saio com minha galega numa sala de reboco Alô minha esposa, Fátima Minha filha, Magalhães Em nome de MF, Cosmete e Valerade São São Rodrigues Puxa, menino Puxa Esse desanilho é pra no fundo Os braços de uma morena com a de bom belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Colômbio, ansioso, guarda-roupes, cangarrado Enxito bem amassado de baixo de um batom Papo de cerveja, uma viola na parede E o arreio de gordo me dando a balançar No cantinho da cama, o rádio, o homem, o volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Com a estrela Com meu sapato pisando sapatela Em cima da cadeira cabe a minha vela cela Ao lado do meu velho aposto e caçador E tentação Minha morena me deixando feio de abelha A lua maladrinha pela flecha da telha Fotografando o meu cenário Eu te amo Oh, oh, oh É dos trabalhos, é dos vagabondes Puxa Alvim Puxa Alvim Puxa 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 Puxa